Música Galera, agora vamos dar ré no bichão aí Pra frente tudo é santa ajuda Vamos ver como é dar ré nesse bicho aí 10 eixo Choraça aí, motorista profissional Operador desse MAN V8 Vai dar ré nessa estradinha aí Até lá em cima Tem um rapaz pra ajudar lá Um badeidor Ele fechou a chave dentro do carro lá Ele teve que quebrar o vidro lateral do carro Pra poder abrir Tirar o carro de trás da Da prancha Esqueceu a chave lá dentro E não tinha como abrir Olha Pra frente é fácil Quer ver pra trás Tem 60 toneladas aí nesse nove eixo Nessa estradinha Bem curtinha Aí tem que ser boleia Olha como trabalha o eixo de trás lá Não funcionando aqui Estou mais pertinho Dá pra vocês ver como é que é Os eixos pra baixo Ficou tudo a solto aqui Olha lá como ela vai virando Os eixos traseiros Ele trabalha Acompanha conforme a curva Vai virando de lado Senão não dava de entrar aqui não Ele tem um controle remoto lá dentro Que ele faz esse O eixo lá atrás Funcionar Estradinho bem estreitinho O cara teve que quebrar o vidrinho lateral ali Da daça Pra poder pegar a chave lá dentro Não se orar O outro lá Esqueceu a chave dentro É sabão Ficou chique Olha só pra vocês verem É bem na viradinha É bem na viradinha Paciência Olha lá Cidade é bem estreitinha Olha lá O controle remoto da mão vai trabalhando O veículo Meu sapato tá com 10kg de barro Mas eu não vou perder de fazer o vídeo pra vocês não Aí tem que manjar Isso aí dá mais de 22 metros Não sei quantos metros dá isso aí Mas dá mais de 22 metros Estamos aqui na Suíça Fazendo uma operação aí Essa máquina aí Vou emendar os vídeos aí pra vocês verem Todo um processo Choraça Motorista aí Português Amigão Acompanhava meu canal aí já Há um tempo E acabamos se encontrando aqui na Suíça agora Foi um grande prazer conhecê-lo Uma pessoa profissional Muito gente boa Ele é a dona Rose Quem me achou na verdade foi a dona Rose A esposa dele Que assistiu os vídeos Ele também começou a assistir E agora É inscrito E acompanha o diário de bordo De um caminhoneiro Olha que legal Aí é profissional Profissional hein Aí não dá pra amador não Chique Bacanizado Vocês querem ver vídeo diferente Estão vendo Estou correndo atrás Enquanto eu não estiver trabalhando Com o caminhão Estou fazendo esses vídeos aí Pra vocês A estradinha é bem estreitinha Nossa senhora Olha lá É chique Bacanizado hein Tá falando no rádio Ou o batedor lá atrás Será bem direto Não tem onde virar lá na frente Tem que sair de ré E aqui vai ficar A parte mais difícil ainda Bora lá Estamos saindo hein Tá nublado hoje Tá frio Já tá começando a me dar frio Tá sem blusa A estradinha é bem estreitinha Bem estreitinha Pra manobrar um caminhão Desse tamanho aqui O cara tem que Ser liso Olha pra vocês Olha pra vocês Tem que ser profissional mesmo E aí a boca aqui Não dá muito certo não Olha lá Tem tanto preocupado Com aquela flaca Devagarinho ó Paciência Olha a estradinha Né É isso Será que o cara manja? Aí manja hein Agora tem uma subida ali Ó a roca do V8 Pode bater hein É como ele falou Esse tipo de De carga aqui Não permite erro não O que é que vem a plancha Pra poder Pra poder E aí eu afino Vai ter solução Tá raspando no asfalto Olha aí Chegar o carro Agora ele vai levantar Manobra feita Manobra feita agora Vamos embora hein Bora lá Vamos barcar aqui no caminhãozão Chico bacanizado Chico bacanizado Chico bacanizado Chico bacanizado Aí é profissional Aí é profissional hein É aquilo que eu digo hein Pra frente é fácil Vamos ver pra trás Ó Muito bacana Olha o controle ali que ele usa pra fazer o giro do Do eixo traseiro Do eixo traseiro Que eu Que errei a dele Você bebeu É o outro motorista? É É do outro motorista Parabéns pela manobra hein Seu Horácio 100% hein Obrigado Obrigado Profissional total Muito perfeito Deu certinho a manobra Sem nenhum risco Tem uma leve inclinação ali Pra esquerda ó Poderia correr o risco de De acabar caindo ali Mas é Deu tudo certo Profissional de primeira qualidade Beleza galerinha? Vamos fazer o vídeo agora pra frente aí Vou perguntar pro senhor Horácio O que ele medida Esse tipo de manobra aí Esse tipo de manobra aí Exige muito cuidado Isso aí é pra Achar Pra aqueles que achavam Que eu tava meio perdido Aqui na Suíça Então não viu gente Quando eu vim pra cá Já tinha tudo certo Devagarinho Vocês vão ver Vou Vou me acompanhando aí Que vocês vão ver a A minha trajetória Aqui aos poucos Os vídeos ultimamente aí Tão bastante repetitivos Mas devagar a gente vai acabar Se entrosando aqui Mas eu não vim pra cá Pra aventurar não Viu Esse vídeo aqui E as amizades que eu tô fazendo aqui Já mostra pra vocês Que eu não vim me aventurar aqui não Aqui tem um nível Um metro Um nível Pra poder Fazer o Levantar a plancha Saber se tá certo lá ou não Então é É uma questão de tempo gente É só Tem que aprender o francês Pra logo logo A gente tá trabalhando aí Beleza? Beleza galera Vamos já sair daqui De volta Parabéns 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 Excelente trabalho Tem uma pesada Minha nova ali Meio speed Mas ele Conseguiu contornar Tudo ali A situação Valeu Como é que tá o painel ali Pra vocês verem Funcionamento Acendeu o conversor Olha Tá carregando 60 toneladas Praticamente 60 A máquina A 60 da máquina 40 do caminhão 100 toneladas Então Mais ou menos Por aí 60 da máquina Quanto que acho que vale Um caminhão desse Mais ou menos Com esse equipamento Vale Um milhão e meio De francos Com a prancha E todo o sistema dele Mais ou menos Agora você dá uma olhada Por exemplo Na conversão Do valor do franco Suíço E converte isso Pra reais Pra vocês verem Quanto que sai Um caminhão desse Em torno de Um milhão e meio De franco suíço É um equipamento Muito caro Com certeza Quem faz a locação Desse equipamento Tem que Gastar um bom dinheirinho Porque É caro Uma locação Num veículo desse Com esse equipamento Todo aí Eu fechei aqui O senhor quer que abra aqui? Não, não Não, tá bom É muito feliz O senhor Essa oportunidade De vir aqui Conhecer um pouco É, já Isso vai, não? É para ir para a linha Banco escorta lá atrás Equipamento muito pesado Tem que distribuir bem o peso Vocês viram lá O asfalto lá Praticamente cedeu Não suportou O peso Olha o freio Que tem Rapaz Vai passar o trem aqui Tá vindo lá A Suíça tem muito trem Tem trem para tudo Que é canto O que você anda No meio dessas montanhas Nos túneis É É um dos países Que mais tem trem No mundo Todo o sistema De Ferroviário É muito grande Você vê trem Por todas essas fazendas Por esses campos Por essas chacras Você vê trem É um lugar que tem muito trem Tem 1.300 lagos Na Suíça Aí, ó Vai embora Vazilzão Ixi Bora lá Olha o roncando o bicho Na V8 É Chique É um caminhão Com fora As dimensões Fora De padrão, né Então tem que ter muito cuidado Excesso lateral É Um excesso de peso Exige muito 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 profissionalismo Tanto que São poucos os motoristas Que pegam Esse tipo de veículo Além de dirigir Você tem que Fazer todo o carregamento Tem que acompanhar tudo Então Exige Que você seja Motorista E além disso Você tem que operar O sistema da prancha E embarcar O material O material Em cima Da prancha E tudo isso Requer um cuidado O terreno Onde vai mexer Tudo Essa máquina É da empresa Também Não É uma É da empresa Vocês só fazem O transporte dela Nós trabalhamos muito A empresa Chama-se Implenia Aquela margarida E eles têm máquinas Porque eles fazem Muitos trabalhos Especiais Ainda não é a maior Eles têm máquinas Muito maior Mas montei ali em cima Tudo Chaladinha Isso Está melhor Não Não Vamos ver um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Não, do outro lado Ele é grave Como pode São bom de vitrine Normalmente Você tem que ir de volta Não? É você que ir Como você quiser É que em baixo É um carrefour Se você pode me despeçar Você me despeça Ele vai lá na frente Escoltando Mesmo com esse peso, ele está bem macio Ele é simplesmente um monstro de um caminhão Muita potência, um freio muito eficiente Ele está acionando o retardo Você volte para ir além? Sim, eu estou sendo voltado Aí ficou chique, bacanizado Caramba, curvinha E aí 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 Utiliza bastante o freio retarder Pra Por causa que é muito peso Tem que ir devagarinho Porque é uma estrada muito estreita Vamos ver oito Uma Caixa automatizada Muito espaço dentro Bem grandão Cheio de Sistema aí Confortável Uma Volvo vai chegar e depois você pode ir Ok, entendi Uma Volvo vai chegar e depois você pode passar Ok, entendi Logo logo a gente pega a autoestrada Por dentro da cidadezinha aqui Umas construções aí bem antigas Tem umas construções aí que devem ter mais de 200 anos Da época do medieval ainda Essas igrejas aí Nossa, antiga pra caramba Isso aí mesmo deve ter uns 500 anos um trem desse Construção bem antiga Bonita cidadezinha aqui Escota Avenida Respeita aí que esse é grande É muito peso A máquina vai trabalhando o tempo inteiro Empurrando o caminhão Ele em cima lá ele tem um motorzinho Que o senhor usou de hoje pra erguer o cavalo lá Pra ajudar na força dele É um motor auxiliar Tem pra ajudar ele a guiar a plancha Tem sistema elétrico Que funciona com as baterias do caminhão E tem aquele motor tão bem Que é mais potente Mais eficaz que o motor elétrico Tempo senior Está bom para você? Sim, está bom. Isso aqui é um serviço especial, o transporte dessas máquinas aí, que fazem serviços especiais, e que é muito, muito cuidado, o pessoal respeita bastante o caminhão por aqui na Suíça? Principalmente na campanha, na cidade de Genévo, já não tem muito respeito, mas no interior o pessoal campanha, o pessoal respeita mais o caminhão. E o motorista em si é respeitado, os postos de gasolina, quando chega tratam bem ou tratam mal? Normal como qualquer pessoa, não tem uma discriminação? Há 15 anos atrás, sim, vocês chegavam com o caminhão assim, toda a janta olhava, toda a janta parciava... Ficava impressionado, né? Bem comum. É, no Brasil também era assim, quando eu comecei a trabalhar com aqueles caminhões a 30 metros, a gente parava no posto, vinha todo mundo para fora ver, ficava curioso de ver o tamanho do caminhão, era coisa muito exclusiva, né? Hoje já está bastante comum. Agora, você, chegando ali à entrada da autostrada, eu preferia que você fosse com o meu colega para ele o deixar lá em cima. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Ótimo. Porque perfeito. Não fica ruim para o senhor entrar lá, né? Eu com o peso não tenho direito a ir lá. Não pode entrar no posto. Perfeito. Assim, ali embaixo eu paro, você vai com ele, ele sai e vai... Perfeito, perfeito. Nós falamos pelo telefone. Ótimo. Ótimo. Eu quero já desde já agradecer imensamente, do fundo do meu coração, essa oportunidade que o senhor deixou aí de vir fazer com o senhor. Eu era para ter comprado um presente hoje cedo, mas estava tudo fechado na hora que eu saí. Ah, temos tempo, temos tempo. Mas a gente vai ter mais contato aí. Agora vamos fazer um churrasco lá em casa, vou chamar o senhor para você vir visitá-lo em casa lá. A gente vai se encontrar de novo aí. Vai ter contato aí por telefone, vai ficar bom daí. Galera, quero despedir aqui do senhor Horácio, deixar um salve para todo mundo aí. Os amantes de estrada, amantes de caminhão como eu, como o senhor Horácio, que tem óleo diesel na veia também. E agradecer muito aí por essa oportunidade de estar filmando. Não estamos sozinhos aqui na Suíça, como vocês já viram, já fizemos amizades. Tem o J. Santos, tem o André, tem bastante gente aí que já conheci e acompanha. Somos todos amantes de caminhão. Caminhoneiro é aqui, é no Brasil, é na Suíça, em qualquer lugar. É o mesmo sangue. Valeu galera, curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Que logo, logo nós estamos na estrada aí também. Só uma questão da adaptação e vamos se enturmando aí com o povo aí. Valeu galera, um abraço, tudo de bom, fui. Espero que tenham gostado dos vídeos, espero que tenham gostado do senhor Horácio. Senhor Horácio, manda um abraço para a galera aí. Um abraço para todo mundo. Diga assim, um grande abraço para todos os inscritos diários de bordo e um caminhoneiro. Um grande abraço para todos os inscritos do... Diário de bordo e um caminhoneiro. Isso. Obrigado. Chique, bacanizado. Valeu senhor Horácio, obrigado hein. Um abraço para todo mundo. Amém. Aí ó, mais um outro guindaste ali ó. Você que pediu esse dia para filmar guindaste? Olha aqui, que paisagem bonita hein. Valeu, vamos fechar com essa paisagem linda aqui. Valeu. Olha aí ó, vou ter até umas fotos aqui para pesado botar de papel de parede aí ó, no celular. Muito bacana. Valeu galera. Um abraço Horácio. Tudo de bom. Dona Rose, obrigado por ter emprestado o maridão aí hein. Mandar um abraço aí. Tchau Rose. Fala assim. Tchau Rose. Obrigado. Veja. Excelente trabalho aí, o filmado do seu marido. Um homem muito honrado, muito trabalhador. Valeu Rose, um abraço. Tudo de bom para você. Obrigado. Tchau.